Olá galera, bem-vindos ao Papo Reto. Hoje o assunto é para quem tem paixão pela saúde, ciências e quer fazer a diferença. O curso de farmácia. Vamos mergulhar no que se estuda nesse curso tão incrível? Você anda se perguntando o que se estuda em farmácia? Esse ramo de atuação é muito amplo, assim como é um dos mais importantes para a qualidade de vida em sociedade. Além disso, esse mercado de trabalho é um dos mais promissores para os seus profissionais. Afinal, 94,30% dos farmacêuticos estão empregados, segundo pesquisa do IPEA, podendo trabalhar em farmácias, clínicas e laboratórios. Quer ficar por dentro do que se espera no curso de farmácia? Meu nome é Wendel e bora para mais um Papo Reto. O que se estuda em farmácia? Ciências biológicas e saúde. Prepare-se para aprofundar em ciências biológicas e da saúde. Estamos falando de matérias como anatomia, fisiologia, bioquímica e muitas outras. Química. A química é essencial. Você vai entender tudo sobre a composição e a ação dos medicamentos, desde sua produção até o seu uso. Tecnologia farmacêutica. A tecnologia entra em cena quando falamos de produção de medicamentos. Você vai aprender sobre processos industriais, controle de qualidade e muito mais. Atenção farmacêutica. Já pensou em atender diretamente os pacientes? A atenção farmacêutica te prepara para isso, entendendo as necessidades individuais e garantindo o uso correto dos medicamentos. Legislação e ética profissional. E claro, como todo bom profissional, você vai entender toda a legislação e ética por trás da profissão. Agora vamos falar sobre as vantagens do bacharelado de farmácia. Agora que você já sabe o que vai estudar, vamos entender por que fazer farmácia na Ianguera é uma excelente escolha. O campo de atuação é vasto. De hospitais a laboratórios de pesquisa, de indústrias a farmácias comunitárias, as oportunidades são diversas. Com constantes avanços na saúde, a profissão está sempre em alta. E com a pandemia, a importância do farmacêutico ficou ainda mais evidente. E não é só sobre o mercado, é sobre fazer a diferença na vida das pessoas garantindo saúde e bem-estar. Quer se aprofundar ainda mais? No nosso blog você encontra um artigo super completo sobre o tema. Dá uma olhadinha lá. Se você sentiu que farmácia é a sua vocação, já sabe onde buscar mais informações, não é? E lembre-se, a Ianguera está sempre aqui para te apoiar na sua jornada acadêmica. Gostou do nosso papo récord de hoje? Então curta, compartilhe e até a próxima!